Ai cara, então quer dizer que o meu treinamento é simplesmente lutar contra você? Ai meu Deus. Bom, pra quem não tá entendendo nada, eu vou dar uma breve resumida. O Azimuth de outro universo criou um Omnitrix do mal, e ele deu o nome de Carnitrix. E esse Omnitrix serve pra simplesmente derrotar todas as espécies existentes. E assim como quase todos os multiversos, quem encontrou esse Omnitrix foi o Ben. E o Azimuth original e o Paradoxo precisavam de uma ajuda multiversal. E é por isso que eu estou aqui. Porque a minha missão é simplesmente acabar com o Carnitrix, e eu tenho que começar lutando contra esse cara aqui. Esse cara aqui não, eu sou o tetramanto da raça guerreira. A minha missão é proteger o universo ao lado de Azimuth. Bom, o meu treinamento é simplesmente lutar contra alguém da raça guerreira. Então tá na hora de virar herói. Cara, então quer dizer que a minha missão de hoje é simplesmente lutar contra você? Isso, garoto. Então isso faz parte do treinamento. Tá, o Azimuth é maluco. Que isso, cara. Você é muito forte, mano. Você é da raça guerreira. Eu sou um dos mais fracos. Você é um dos mais fracos? Caraca, então imagina o mais forte. Beleza? Sai daqui de perto de mim. Tá, eu preciso derrotar esse cara então. Toma. Ai. Ô, você é muito forte, mano. A minha raça é treinada a vida inteira. Ai, cara. Tá, beleza. Você é tão forte, mas você não precisa descontar em mim não, mano. Eu só tô querendo salvar o universo. Com treinamento. Beleza, então. Eu acho que eu tô começando a melhorar e eu tô conseguindo controlar melhor os poderes do Omnitrix. Beleza? Toma. Tá, sai daqui. Boa. Caraca. Eu tenho que treinar mais. Você acha que eu tenho que treinar mais? Ai. Beleza, então. Como assim chega? Você me deixou bem cansado. Então, acho que comigo você já melhorou bastante. Uh, cara. Muito obrigado por me treinar. É tudo bem, né? Eu tenho a arma mais forte aqui do universo do meu pulso. Bom, eu acho que eu tô melhorando. É demais. Tá, agora então eu preciso falar com o Azimuth. Até porque esse meu distintivo aqui dos encanadores tá tocando. Então, boa sorte. Tá, cara. Se o meu dispositivo dos encanadores foi tocado, eu acho que é porque o Azimuth precisa de alguma ajuda. O que será que ele quer? E, oxe, o Azimuth nem por aqui está, cara. E aqui tem um baú, um recado para Crazy 1007. Tá, Crazy 1007 sou eu. O que será que tem aqui pra mim dentro desse baú? Bom, eu não sei, mas vamos ler. Tem um livro com pena. Beleza, deve ser algum recado deixado pelo Azimuth. Vamos dar uma olhada aqui nesse livro. Olá, Crazy. Tive que dar uma saída para ajudar o Ben 10.000 em uma missão. Cuide da terra por enquanto. Que tome muito cuidado com o Carnitrix. Recomendo você tentar melhorar o seu Omnitrix. Cara, o Azimuth é maluco, mano. Primeiro, ele sai da terra e deixa eu aqui e leva simplesmente o Ben 10.000. O cara mais forte de todos. E manda eu melhorar o Omnitrix? Cara, eu não sei melhorar o Omnitrix. Eu abri aqui essa bancada? Eu não sei fazer nada, olha isso. Até porque eu não tenho as habilidades de construir um Omnitrix. Bom, esse Azimuth deve estar maluco, cara. Como é que será que eu vou conseguir evoluir o meu Omnitrix? Até que, de repente, sem querer, eu encontrei uma sala secreta. Oxi. Aqui não era para ser saída? Mas que sala é essa? E... Pera aí. Tem uma coisa bem interessante aqui. Projeto Blood Tricks. Blood Tricks é um Omnitrix que consiste na força usando o sangue. Conforme mais sangue você tiver, mais forte você será. Para fazer esse relógio, basta colocar carne de zumbi em volta. Cara, tu quer dizer que isso aqui é o Blood Tricks? Mano, deve ser uma evolução do Omnitrix prototipo, que é o que eu tenho. E como o Azimuth me deu nove maçãs douradas e toda vez que eu como eu fico com uma absorção, regeneração absurda, talvez eu tenha muito sangue, cara. Então, além de eu comer essas maçãs e me regenerar o meu sangue, eu posso estar fazendo esse Omnitrix aqui, tá evoluindo o meu. E pelo que eu tô vendo, basta eu colocar carne de zumbi em volta do meu relógio. Bom, mamãozinho, cara. Mamãozinho, é só eu derrotar uns zumbis de noite. Tá, agora eu vou continuar descendo. É bom fechar a porta, né? Porque eu nem sei se eu poderia entrar aqui. Até porque a base dos encanadores é gigante. Eu vou continuar descendo até a saída, né? Porque eu quero ir pra minha casa. Ufa, finalmente estou na saída. Na real, eu queria ir pra minha casa. Mas tem uma coisa que chamou muito a minha atenção, que no caso é aquele Blod Tricks. O único problema é que ainda está de dia. Bom, eu posso ficar esperando ficar de noite pra tentar fazer esse Blod Tricks. Eu acho que vai ser algo maravilhoso de se fazer. Além do Azimuth ser um folgado, né? Até porque a base dos encanadores é muito, muito longe. Ele não me deu um carro, não me deu uma moto, não me deu nada pra me locomover. O bom é que já está tendo o pôr do sol. Então isso significa, galera, que logo, logo vai ficar de noite. Então eu posso derrotar alguns zumbis pra conseguir evoluir o meu Omni Tricks, cara. E olha ali, vestígios de batalha alienígena. Meu Deus do céu, toma muito cuidado. Mas eu acho que eu vou ficar esperando em algum lugar meu deserto, que é onde esses zumbis costumam aparecer. E vou tentar expulsar eles, né? Até porque eu sou o portador do Omni Tricks. Então um zumbi não vai me derrotar. E o sol realmente já está se pondo. Então logo, logo eu já posso achar alguns zumbis. Ih, rapaziada, eu acho que... Calma, 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 calma. Os zumbis estão indo pra cima. Estão indo pra cima, estão indo pra cima. Não. Tá, vou virar o chama. Beleza? Tá, eu tenho que derrotar os zumbis, mano. Eles estão tentando derrotar moradores daqui da vila. Da cidade, no caso. Sai daqui, esqueleto. Boa. Eu consegui pegar uma carne, porém falta mais sete. Beleza, eu tenho que defender a cidade. Já que o Azimuth nem um bem 10 mil tá aqui, quem tem que defender a cidade sou eu. E usando o chama, que é a fraqueza desses zumbis, eu consigo derrotar todos com facilidade. E agora eu já tenho quatro carnes de zumbis. Ou seja, ainda falta mais quatro. Mas como aqui tá nascendo muito bichos aqui... Nossa, sai de mim. Caraca, mano. Até Enderman tá lutando comigo. Caraca, sem o Azimuth e o bem 10 por aqui, a cidade fica um caos, velho. Como assim, mano? Tá, ele precisa chamar mais encanadores pra resolver esse problema. Só eu não vou dar conta de defender a cidade toda, não. Mesmo sendo o portador do Omnitrix. Mas beleza, eu não posso deixar os zumbis atacar os moradores. Toma, beleza, vamos lá. Mais um zumbi derrotado. E agora falta só mais duas carnes. E ali tá... Ai, quase achei que era zumbi, mas não é. Beleza, eu preciso encontrar só mais um zumbi. E ter a sorte dele conseguir me dropar pelo menos duas carnes. Eu acho que voando eu consegui encontrar até mais rápido, né? Eu esqueci que eu tinha um poder de voar agora que eu me transformei no chama. Tá, zumbizinhos. Cadê vocês, zumbis? Vocês não querem aparecer pra mim, não? É, pelo visto eles não querem, né? Porque aqui tem muito morador, mano. Por que os moradores não vão pra casa? Ali, 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 ali. Tem um zumbi que quer atacar o morador. Beleza, vamos. Não vou deixar. Sai. Beleza. Se é só derrotar ele. Ah, ele não dropou carne. Sai daqui, moradores. O que vocês estão fazendo? Vamos pra casa de vocês. Beleza? Perfeito. Consegui a carne. Tá, agora eu só vou ter que derrotar todos esses zumbis aqui e bichos que estão por aqui pra eles não ficarem atacando os moradores. Perfeito. Tá, eu vou ter que limpar tudo isso. Ufa, eu acho que esse daqui foi o último zumbi. Até porque o sol já está nascendo e nem estamos na fazendinha. Tá, tá, chega de piada, chega de piada. Mas assim, olhando aqui por aqui, eu acho que eu não encontro mais muitos mobs, não. Tem esse esqueleto que já tá pegando fogo, então não tem problema. Mas andando realmente aqui pela cidade, eu não consigo encontrar nenhum outro alienígena por aqui. Então eu acho que eu consegui proteger a cidade, cara. Ah, mano. O que esses robôs estão fazendo por aqui, cara? Então vamos lá. Insectoide. Tá, eu acho que com o insectoide é mais do que o suficiente pra eu acabar com esses robôs aqui. Beleza? O bom é que esses robôs aqui são bem fraquinhos, mas eu não faço ideia do que eles estão fazendo aqui na cidade, cara. Derrotei em um e falta só derrotar esses outros dois. Vamos lá. O bom é que eu já tô conseguindo dominar o Omnitrix com perfeição, praticamente. Derrotei mais um e falta só o último. Você não vai fugir, não. Toma. Você não vai fugir, não. Ah, você quer saber de voar? Eu também vou, meu parceiro. Você não é o único que voa, não, parceirão. Você não é o único que voa, não, parceirão. Derrotado. Agora, finalmente, a cidade está limpa. Cara, se eu não me engano, essa daqui é a sala do Bloodtrix mesmo. E tá falando que pra eu fazer esse relógio, fala que basta colocar a carne de zumbi em volta do meu Omnitrix. Então eu vou subir aqui. Cara, eu espero que o Azemute não fica bravo que eu escolhi esse relógio pra estar evoluindo o meu, né? Mas é a única dica que ele deixou é do Bloodtrix, que eu não sei fazer o Omnitrix, ele não deixou nenhuma dica. Então, beleza. Pelo que eu entendi, eu tenho que vir aqui nessa máquina. Eu coloco o meu Omnitrix aqui e só colocar em volta. Uh, verdade, galera. Tá pronto. Eu consegui evoluir o meu Omnitrix e agora eu tenho aqui simplesmente... Caraca. Olha esse Omnitrix, mano. Eu consegui criar o Bloodtrix. Meu primeiro Omnitrix que eu criei aqui nesse mundo. Cara, por que tá tocando de novo o meu distintivo dos encanadores? Crazy, crazy. A cidade está sendo atacada por algum alien. Precisa da sua ajuda. Vá rápido para o centro da cidade. Caraca, eu mal acabei de fazer o meu Omnitrix e já tô atacando a cidade de novo. Como assim, cara? Bell World não para de ser atacado, mano. Porque os caras gostam de atacar aqui, os alienígenas, mas é beleza, né? Beleza. Vamos lá que agora eu quero testar o meu novo Omnitrix. O bom é que agora eu posso testar esse meu novo Omnitrix. Eu tenho vários aliens, tipo chama, quatro braços, diamante, toad, aquático, ultra-T. Cara, eu tenho realmente bastante aliens, mano. Tá, mas pra chegar rápido lá, nada melhor do que ir de XLR8. Que bicho feio é esse, cara? Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Cara, eu tô ouvindo alguns barulhos pra quê? O quê? Então eu quero dizer que esse daqui é o alien que eu vou enfrentar dessa vez, mano? Caraca, é realmente um alien. Aqui tá quebrado e tem também uma nave. Então eu quero dizer que esse alien vem aqui pra terra com essa nave. Caraca, como ele come aqui? Bom, eu não sei o porquê, mas ele tá atacando a cidade, então eu tenho que defender a cidade. Beleza? Nossa, ele é muito forte. Tá, com o XLR8 eu não vou conseguir. Beleza. Isso é trabalho com quatro braços. Ih, meu Deus do céu, cara. Esse daqui não é quatro braços não, mano. Esse daqui eu acho que é três ossos em um braço, mas beleza. Vamos lá, vou tentar acertar de longe. Cara, esse bicho deve ser muito forte. Tá, mas com esse poder agora do meu novo Omnitrix, eu sinto que eu consigo derrotar. Toma, vamos. Tá, dá pra derrotar, dá pra derrotar. Esse bicho é forte, mas dá pra derrotar. Nossa, ele é muito poderoso esse alien, mano. Acho que eu nunca enfrentei alguém tão forte quanto ele. Beleza. Nossa, mas por algum motivo eu sinto que eu tô ficando cada vez mais fraco ao invés de mais forte. Beleza, vou comer essa maçã aqui. Ainda bem que o Azimuth me deu ela. E vamos. Eu vou ter que derrotar de uma vez por todas esse alienígena. Perfeito. Cara, eu acho que... Oxi. Cara, é bom levar isso daqui pro Azimuth, velho. O que é isso? Eu não consigo nem pegar isso daqui na mão. Beleza. Com quatro braços eu consegui. É bom levar isso daqui pro Azimuth. Cara, por que tá ligando de novo? Crazy, crazy. Rápido, rápido, rápido. Agora, o bem foi visto. No senhor sorvete. Ele não pode chegar perto de nenhuma pessoa, então tenta impedir ele. Tenta ajudar ele. O quê? O bem com o Carnitrix? Beleza, estou indo. Tá, o senhor sorvete é logo aqui na frente. Bem, você consegue me ouvir? Bem? Fica longe de mim. Não se aproxima, por favor. Ai, essas vozes, esses monstros não saem da minha cabeça. Eu só queria tomar um sorvete, cara. Fica tranquilo, bem. Eu vim pra te ajudar. Eu sou um encanador. Basta você confiar em mim. Se afaste, se afaste. Por favor, eu imploro. Cara, eu posso te ajudar. Meu Deus do céu. Ele virou XLR8. Igual o meu. Calma, bem. Eu vou tentar te parar, cara. Eu vou tentar te parar. Bem, eu consigo te ajudar, cara. Você não pode deixar esse relógio te controlar. Confia em mim. Você é mais forte do que ele. Mas esse relógio é muito mais forte do que o meu. Beleza. Eu tenho que parar o bem. Aqui e agora. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá, cara. Não dá. Ele é muito mais poderoso. Eu preciso chamar ajuda. Eu preciso chamar ajuda. Esse relógio é muito forte. Você não vai fugir, crazy. Ah, cara. Beleza. Eu tenho que distrair ele. Eu tenho que fazer alguma estratégia pra conseguir parar o bem com o Carnitrix. Tá. Tive uma ideia. Beleza, bem. Segue aqui. Me segue. Tá. Ele é tão rápido quanto eu. Só que eu sinto que eu sou um pouco mais veloz que ele. Então eu vou tentar enganar ele. Beleza. Entra. Entrou. Sobe. Tá. Ele tá me seguindo, né? Perfeito. Agora eu consigo fugir. Ufa. Consegui fugir. Certeza que agora ele não vai saber onde eu tô. Cara, eu preciso ir urgente pra base dos encanadores. E eu sinto que esse relógio tá me deixando cada vez mais fraco. Não sei se foi uma boa ideia eu ter feito esse relógio, cara. Nem braço eu tenho. Tá. Eu preciso ir urgente pra base dos encanadores. E muito rápido mesmo. Oxi. Ah, cara. Sério que aconteceu isso agora? Tá. Ainda bem que eu tô próximo. Tá. Eu preciso pedir urgentemente a ajuda dos encanadores, cara. O Ben tá maluco. E a Zimuth? Cara, quando foi que você voltou pra Terra? Faz um tempinho, meu jovem. Eu saí por uma patrulha com o Ben 10.000. E o paradoxo, como foi as coisas aqui na Terra? Como foi as coisas aqui na Terra? Eu primeiro enfrentei um tetramanto que quase acabou com a minha vida. E isso era um treinamento. Depois eu tive que enfrentar um dragão que veio com uma nave espacial pro planeta Terra. E por último, mandaram eu enfrentar o Ben 10 com o Carnetrix sozinho. Você tá maluco? Você quer acabar com a minha vida? Você avisa. Calma, meu jovem. Calma. Vou falar contigo, mas peraí. O que é isso no seu braço? Cara, você falou pra eu evoluir o meu Omnitrix. Eu achei ali embaixo do laboratório umas coisas falando sobre o Bloodtrix e eu criei ele. É, você falou pra eu evoluir? Tira esse relógio agora. Me dá. Me dá esse Omnitrix. Por quê, cara? Você não pediu pra eu evoluir? Não precisa me bater, mano. Esse Omnitrix não está pronto. Ele consome todo o seu sangue e carne. Se você continuar usando ele, você irá para um lugar melhor. Mas ainda está muito cedo, pois eu preciso da sua ajuda. Cara, então quer dizer que você tinha simplesmente no laboratório algo feito que acaba com a vida dos outros e você não... Ai, Azimuth. Deixa eu pegar aqui meu relógio de volta, cara. Eu não sei porque eu confio em você ainda, cara. Mas sozinho eu não vou conseguir derrotar o Ben, cara. Não tem como. Não tem como. Eu e ele estávamos usando o mesmo alien que no caseiro XLR8 e eu tomei uma surra. Se acalme, garoto. Se acalme. Pois eu irei te treinar e irei te ensinar a criar um Omnitrix tão poderoso que nem Vilgax será capaz de te desafiar. Tá, cara. Eu não sei nem quem é Vilgax, mas beleza, Azimuth. Beleza.